Olha lá o cara do golzinho, loucão lá correndo a viatura, não deixa a viatura podar ele, no em cima do caminhão Vai levar e atira no cu Você tá doido, olha lá o bichão, aquele lá é louco mesmo Agora vai dar ruim agora, vem no semáforo, o bicho é burro Pegou semáforo fechado e a polícia atirou no pé dele E aí, a choque matou, acabou O choque chegou e matou o cara já, acabou com tudo Você é louco doido, vai brincar com a choque, vai bobão Foi isso pro Beleléu E aí O que é isso? Nossa, tá tudo morto, misericórdia, Senhor!